Se Kaique saia dúvida, para o duelo com o Atlético Mineiro, devido à lesão no músculo adutor da coxa, dois desfalques já são certos no Vitória. Patrick e Cleiton Xavier não poderão participar do duelo do próximo domingo, 24, no Independência. O lateral direito e o meia receberão o terceiro cartão amarelo na derrota para o São Paulo, no Barradão. A dupla terá que cumprir suspensão automática na partida com o Galo. Sem Patrick, Wagner Mancini perdeu o reserva imediato de Kaique sa. Se o titular não reunir condições de jogo, o técnico deverá improvisar na posição. Não deixe de se inscrever em nosso canal do Youtube. www.youtube.com, barra sou Vitória. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL